Ela faz parte do nosso Sistema Solar, sendo também o terceiro planeta mais próximo do Sol e que detém até seu satélite próprio, ou seja, a Lua. Atualmente, somos 8 bilhões de moradores neste que, com toda certeza e sem sombra de dúvidas, é o planeta mais bonito do Sistema Solar a que ele pertence, ou quem sabe, da Via Láctea toda. Apesar de ser considerado um planeta telúrico, do qual até deriva seu nome, a Terra é conhecida também como Planeta Azul, por possuir 70% da sua superfície coberta de água. Portanto, um planeta lindo e maravilhoso é o que veremos. Então, hoje apresentamos Terra, o Lar dos Humanos, fonte inesgotável de vida e obra-prima de Deus. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Ah, essa terra maravilhosa. Atualmente, não é preciso deslocar-se para grandes distâncias, a fim de se conhecer lugares incríveis do nosso planeta. Basta você dar um simples toque na tela do seu celular ou computador para começar a viajar por esse lindo mundo criado por Deus. Só lembrando que estar presente é sempre melhor. São diversos lugares e paisagens incríveis, seja em quaisquer cidades ou países que você navegue. É lógico que, em se tratando de paisagens urbanas, o mérito vai para os homens que são extremamente inteligentes, e, ao longo dos séculos, vem inovando, se reinventando e criando coisas cada vez mais lindas e belas de se olhar e contemplar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É. Porém, no entanto, ao mesmo tempo que se rola essa inteligência por parte dos homens, na contrapartida, rola a boa e velha competição entre nós, indivíduos da mesma espécie. E com aquela raposa velha esperta. Eu quero dizer que, com isso, geram-se grandes desigualdades socioeconômicas. Exemplificando, família, a desigualdade é tão grande no mundo? Bom, para mim, ela pode ser comparada a um abismo do tamanho de um oceano entre as classes. Vejam bem. Enquanto os cães de estimação de alguns tutores, logo nos seus primeiros meses de vida, conhecerão diversos lugares e países do mundo, os menos necessitados e alguns trabalhadores pais de família, passam por extremas necessidades e nunca sairão do seu país ou cidade pela vida toda, em uma rotina estressante, esmagadora e vitalícia. Estou falando sério? Mas foquemos no que é bom do nosso planeta. São praias incríveis, florestas de belezas naturais estonteantes que impressionam, enfim, é uma infinidade de coisas e paisagens extraordinárias. São tantos atributos que nós somos felizardos por nascer num planeta tão majestoso como a Terra. Pra onde se olha, são inacreditáveis maravilhas e belezas naturais ou arquitetônicas. É lógico que há coisas também não tão agradáveis de se observar. Mas enfim, uma coisa é fato inegável. Tirando que é ruim, o planeta Terra é um verdadeiro paraíso, seja de belezas naturais assim como as belas paisagens urbanizadas criadas pelo homem, que em outras palavras, é um verdadeiro gênio. Não, nada a ver, irmão. Então, de vez em quando, é bom parar um pouco para apreciá-las. Basta você sair na rua ou dar uma olhada pela janela, que sempre vai haver algo de interessante ou belo acontecendo. Será um pôr ou nascer do sol, um alvorecer do dia, seja a luz da lua e das estrelas, enfim, é uma infinidade de acontecimentos. Basta parar um pouco e prestar atenção. Em outras palavras, viver a vida de forma plena e agradecer ao Criador por mais um dia nessa maravilha de planeta chamada Terra. Bom, família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Tem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri